Em meio à instabilidade na temporada, o Vasco busca reforços para o Campeonato Brasileiro. Depois de a negociação por Aralca e naufragar, o time de São Januário foca seus esforços na contratação de outro volante, o jovem Raul, do Ceará. As conversas foram noticiadas primeiramente pelo Sport Interativo e confirmada pelo jogo extra. O jogador de 21 anos não deve seguir em Fortaleza e o clube de São Januário tenta se aproveitar do fato para tentar a contratação sem maiores custos, condição importante para o Vasco conseguir atuar no mercado. Seu contrato com o Vozão vai até o dia 30 de maio. Em São Januário, o assunto é tratado com cautela, até porque há concorrência de outros clubes do futebol brasileiro. Sem Frei Lopes na vice-presidência de futebol, o presidente Alexandre Campelo e o diretor executivo Paulo Pelaipe tratam da questão. Um dos destaques do Ceará na campanha que culminou com acesso à primeira divisão ano passado, Raul tem jogado pouco esse ano, muito por causa da dificuldade em renovar com o clube alvinegro. Atualmente o Vasco conta com os seguintes volantes no elenco. A diretoria procura no mercado um lateral direito e um centroavante para encorpar o grupo à disposição de Zé Ricardo.